E a Simone foi certeira no palpite que o Marrone é o quarto desmascarado do The Master Single Brasil. Logo após o programa, o nosso boi-bumbá conversou com Camila de Lucas ao relembrar a amizade de Gil de Vigor, jurado e convidado da noite. Com a apresentadora, Marrone confessou a torcida durante o BBB 21. Bem-humorado, o cantor disse rindo, tentei falar com a Juliette, mas não consegui não. E em seguida ele acreditou que a filha também é muito fã da campeã do BBB 21. Falei para Mel que iria estar com você aqui e ela ficou maluca, contou ele, que revelou que a filha é muito fã também da Camila de Lucas. Quero saber de vocês o que vocês acham do encontro entre Marrone e Juliette. Será que vai acontecer? Vamos aguardar. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui do canal. E se inscreva se você não é inscrito, que nem solta o vídeo a todo momento para vocês. Então corre e se inscreva. E aí Agora eu quero essa. E aí E aí